agora estou começando quando a minha pipa fica ruim vou descer ela ruim olha as pipa lá em cima galera dá um zoom pra vocês dá um zoom pra vocês aí isso aí galera olha o relo lá em cima galera um relo acontecendo ali ó vamos ver se eu consigo pegar vocês ó e vem mandando busca lá vamos ver o outro jogando por cima vamos ver se ela ó ó ó ó ó ó ó